Hoje eu vou fazer para você gaga, charada é o seguinte, você é caminhoneira, você transporta ferro, você leva ferro, você é caminhoneira, caminhoneira que leva ferro, para tupir e para joar, você leva ferro até em joar ou leva ferro? Até tupir, você leva ferro até em joar ou leva ferro até em tupir? Você leva ferro até em joar ou leva ferro até em tupir? Você gosta muito é de roda. Como foi que eu nasci? Aí eu não ia explicar que foi, né? Claro, eu não ia explicar para uma criança de 8 anos, aí eu disse assim, olha filhinho, você nasceu no meio de um repolho, você veio de um repolho, você estava no repolho, aí você nasceu no repolho, aí ele disse, e a minha irmãzinha nasceu como? Eu disse, filhinho, a sua irmãzinha nasceu do meio de uma beterraba, ela estava dentro de uma beterraba e nasceu, e o meu outro irmão, ó filhinho, seu outro irmão nasceu numa folha de alface, no meio de uma folha de alface, nasceu no meio de uma folha de alface, por que que meu filho está fazendo essas perguntas? Ele disse, pai, sabe o que é? É que tem um homem mexendo na horta da mamãe. A diferença entre o rico e o pobre. As crianças de rico é diferente, Carlos Alberto, sabia? É diferente só na roupa, com o marco de bala. É não, Carlos Alberto, eu vou dizer, eu tenho um vizinho que é rico, até os nomes é bonito, os nomes de rico. Qual é o nome de rico? É o Austin. E o de pobre? Raimundo, Carlos Alberto. São os pobres, né? Carlos Alberto, eu falava a você, até na hora do lanche do rico é diferente. A mãe dos meninos estão tudo brincando no seu vídeo, queima os seus negócios lá, a mãe chega e diz assim, o Austin, a mãe do rico, o Austin, Roberto Carlos, meu filho está na hora do lanche. Aí os vizinhos vão lá e comem os lanches, vem os lanches, você sabe, os filhos de pobre não estão brincando no meio da rua, né? A mãe chega daqui e diz assim, ei, filho de uma erva, vem comer o caldo de feijão de vocês aqui antes. Não, o pai de vocês vai comer todos. Eu vou dizer uma coisa pra você, sobre essas corretudinhas, eu não esqueço o meu Nunu. Porque eu sou assim, quando eu gosto, eu gosto, mas quando eu adio, eu adio. Quando foi ontem, eu estava ouvindo da boca da mamãe, a mamãe dizendo assim, olha, você tem que andar mais de ônibus, porque dentro do ônibus existe a união. É muito lindo. Você pega um ônibus super lotado, você sente a união. É mesmo assim que você sobe no ônibus, um dos passageiros solta um pum, aí tu te encheira junto. Quer dizer, se acaba logo. Tudo isso Jesus está vendo. Pode até não estar vendo, mas está sentindo a união naquele meio. Quando eu peguei um ônibus lotado, eu discuti com a criança. Eu não sei por que eu discuti com o menino, mas eu não aguentei. Ele foi muito coisado, o menino comigo. Eu peguei um ônibus lotado, aí o ônibus sempre para nas paradas. Aí um bichinho vendendo laranja. Uma bacia de laranja na cabeça, gritando, nossa laranja, nossa laranja. Eu botei a cabeça pra fora e disse, ei meu filho, é doce. Ele disse, não é laranja. Se fosse doce, eu estava gritando, olha o doce, olha o doce. Me dá uma raiva tão grande, eu não aguentei não. Eu disse, me respeita, menino. Ora mais menino. Estou dizendo o mesmo menino. Estou sendo o mesmo menino. Ora mais que menino, menino. Desabafei, eu não aguentei não. Aquilo estava doendo dentro de mim. Quando eu olhei o outro lado, o bichinho com a bacia coberta. Eu disse assim, meu filho, deixa eu ver. Ele disse, se fosse pra ver, eu não estava coberta não, olha. Não aguentei não. Eu disse, menino e menino. Ora, dois meninos. Estou dizendo o mesmo, os seus meninos. Estou dizendo o mesmo menino, o mesmo menino. Ele desabafei, eu não estava aguentando. Aquilo estava me roendo aos poucos. Eu cheguei em casa, era cinco horas da manhã, cinco horas. Como você vê, a minha mãe me ama. Eu sou o filho que a mãe mais ama, sou eu, lá em casa. Cinco horas da manhã, quando eu estou dormindo, a mãe disse, levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz. Diabo do meu ódio. A minha mãe me ama. E eu sou o filho que ela mais ama, sou eu. Se levanta, bandido. Quando ela falou bandido, eu não aguentei não. Eu me levantei e disse, mamãe. Ora, mamãe. Estou dizendo, ó, mesmo, mamãe. Estou sendo a minha mãe mesmo, mamãe. Ora, mas que mamãe, mamãe. Ora, minha mãe. O desabafei, eu não aguentei não. Aquilo estava meio doendo. Eu saí de casa, doidinho, peguei o ônibus de novo. Olha, não sei o que dá pra isso não. Todos os ônibus que eu pego é lotado. Esse ônibus vinha lotado, assim, lotado. Não tinha local de sentar. Eu fiquei em pé aqui, pegado no corpo do ônibus, em pé. Atrás de mim, vi um rapaz dessa altura. Eu não sei o cara que ele vinha querendo fazer comigo. Eu estava sentindo alguma coisa tocando na minha rodoviária, aqui, ó. E eu me afastando. Eu fazia assim, e o cara se entortava todinho. Estava ignorante. Se ele por um menos viesse com a conversinha. Mas não, foi pegado uma vez. Sem diálogo. A gente tem que ter diálogo. Ele não... Foi logo uma vez. Eu deixei ele doidão, assim, ó. E ele se entortando todinho. Eu olhei pros... Dentro dos olhos dele, eu disse, você não me alcança. Eu disse mesmo na cara dele. E deixa que quando eu estava querendo fugir dele, eu estava encostando no murumbi do outro rapazinho que estava na frente. O rapaz, o rapaz, o rapaz, parece que estava se sentindo mal. Ele disse que eu estava tentando fugir dos assedos do negão. O cara, é verdade. E o rapazinho, o rapazinho afogou. Ele olhou pra trás e disse, meu filho, faça isso aí, faça. Ele não gosta de brincadeira não, viu? Faça isso aí, faça. Você é moco, é, meu filho? Faça isso aí, faça. Ah, eu não vou aguentar não, estou avisando logo, hein? O cobrador do ônibus veio nessa funerária e disse, minha filha, você está pensando que está aonde? Se eu fosse você respeitava, eu ia ser um dos aí, família. O motorista freu o ônibus e disse, o que é isso aí, hein? O cobrador disse, essa bicha, fazendo bagunça ali do ônibus. O motorista disse, não acredito, não, estou passada. Vou levar para essa autoridade, é o jeito. Estou com o espaço. Lá para frente, chegou numa esquina, tinha um soldado, desceu aquele monte de bicho, o motorista disse, olha, autoridade. Esse é o motorista do ônibus, que é o cobrador da minha amiga, e essa bandida minha inimiga. Fazendo o maior bagunça dentro do ônibus. O soldado olhou assim e disse, o quê? Dentro do ônibus, aonde eu morri, faz a cobertura. Ah, não, vai dar pau. Eu vou levar para o delegado, é o jeito. Chegou na delegacia aquele monte de bicho, o delegado já conhecia a bicha das antigas. O delegado olhou para a bicha e disse, Filomena, menina! Eu acreditava. A bicha olhou para o delegado e disse, delega. Bicha, eu não vou ficar preso, não vou embora. O soldado disse, doutor, vai deixar a bicha embora, o delegado falou, nada. O cachorro passou pela mão, o delegado disse, Ralf, pega! O cachorro saiu, uau, 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 uau. O motorista freou o ônibus e disse, o quê é isso aí, hein? O cobrador disse, essa bicha fazendo bagunça ali do ônibus. O motorista não acredita, não, estou passada. Vou levar para as autoridades, é o jeito. Estou com o ônibus para... Lá para frente, chegou na esquina, tinha um soldado, desceu aquele monte de bicho, o motorista disse, olha, autoridade, eu sou o motorista do ônibus, que é cobrador, minha amiga, e essa bandida, minha inimiga. Fazendo uma bagunça dentro do ônibus. O soldado olhou assim e disse, o quê? Dentro do ônibus, aonde é meu nome, faz a cobertura.